Só chegaremos à sanidade pela conscientização da patologia, que é uma atitude do ser humano. A doença é a elaboração, enquanto que a sanidade está na simplicidade. Henry Bergson disse que o princípio da filosofia estava nela. Eu digo mais, a própria vida, a base, a origem, residem no que é mais simples possível. O ser humano só pode criar uma coisa, a patologia. Todos os sistemas que inventou falharam, porque são geralmente opostos à realidade. A atitude de sanidade consiste em um esforço contínuo para permanecer na realidade. Pois a invertemos, e agora tentamos continuar no dolo, mas sem as suas consequências nefastas. Sanidade são os momentos de aceitação da realidade. Página 60 do livro A Glorificação Do Dr. Norberto Kep 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 Do Dr. Norberto Kep